A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em 2015 uma resolução instituindo o dia 27 de janeiro como o dia internacional em memória das vítimas do Holocausto. A data é uma homenagem aos 6 milhões de judeus e as outras vítimas da exterminação nazista. Bom, sobre essa perseguição e extermínio sistemático, burocraticamente organizado e patrocinado pelo governo nazista, conversaremos agora com Max Gabay, um dos organizadores de um ato nacional em memória das vítimas do Holocausto que irá acontecer aqui em Natal. Boa noite, Max. Seja bem-vindo ao TVU Notícias. O que significa esse momento para a sociedade judaica? Bem, o Holocausto foi um programa coordenado pela Alemanha. consistiu na exterminação de 11 milhões de pessoas, de vários grupos étnicos. Falamos de ciganos, falamos de comunistas, falamos de homossexuais. Desses 11 milhões, 6 milhões de pessoas foram judeus assassinados nesse campo de concentração. Só para a gente ter uma ideia da grandeza, do que significa 6 milhões de pessoas, a população de Natal é aproximadamente 800 mil pessoas. Isso significa 7 a 8 vezes a população inteira de Natal sendo exterminada só de judeus. Então, esse momento, esse fato triste que aconteceu no passado, nós estamos lutando para que isso não se repita. A gente tem que tornar vivo esse fato triste da história. Amanhã será realizado um mato, isso em memória a essas vítimas desse terrível acontecimento histórico. É aberto ao público? Sim. Na realidade, nós estamos tratando de uma resolução da ONU. É uma resolução de 1º de novembro de 2005. Então, essa resolução da ONU decidiu que o dia 27 de janeiro vai ser um dia internacional para se relembrar o holocausto. No caso de Natal, por questões de logística, será amanhã. É um evento aberto ao público. Vai ser amanhã às 17 horas, na sede onde hoje funciona a sinagoga, Brás, Balatinique. E está aberto ao público e contará com presenças de autoridades jurídicas, do judiciário, do legislativo e de toda a comunidade judaica e não judaica do Rio Grande do Norte que queira participar deste evento. Quais os ensinamentos, depois de tantas mortes que aconteceram com o holocausto, as gerações posteriores podem extrair de positivo de algo tão negativo? Eu tive, digamos assim, a oportunidade de visitar um campo de concentração. Esse, de Auschwitz, que era um dos meus projetos de vida. Eu digo, eu tenho que visitar o campo. É indescritível. Eu poderia passar o programa inteiro aqui relatando o perfeccionismo da arte de matar que os alemães fizeram. As gerações atuais têm que lutar para não aceitar nenhuma diferença, nenhuma discriminação, nenhum tratamento diferenciado. Todos, independente de sua fé, de seu credo, de sua cor, de sua raça, de sua sexualidade, têm que ser tratados por iguais. E nós temos de lutar por isso. Nós temos que lutar por esse tratamento igual para todos. Vamos só repetir para quem está em casa, o evento acontece amanhã, aberto ao público. O evento acontece amanhã, às 17 horas, na sede da Cenagoga Bras Palatini, que está aberto ao público. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TVU Notícias de Max Gabay. Max, muito obrigado por sucesso lá durante o evento. Obrigado.